Ainda não é oficial, mas Donald Trump começa a mostrar a sua tropa de elite. Um congressista norte-americano, o senador Marco Rubio, filho de um imigrante cubano, ele pode ser o novo secretário de Estado de Donald Trump. Marco Rubio, um ferrenho defensor da liberdade de expressão, um ferrenho combatente da China, um defensor de Israel, um filho de imigrantes cubano, chega com os dois pés na porta e coloca a porta abaixo. Um jornalista perguntou a Marco Rubio se ele ia pedir o cessafogo. Ele falou que não, que muito pelo contrário. Ele perguntou se estava sendo filmado e disparou. Essa gente do Hamas são criminosos que cometem crimes horríveis. Marco Rubio também falou que era para o Hamas parar de usar civis como escudos humanos e que eles pagarão por todos os crimes que eles cometeram. Parece que a tropa de Donald Trump está começando a pegar corpo e vem forte, viu? Ela vem muito forte. Então, você não quer que 15,000 have died? E deu ruim para as Forças Armadas. Parece que agora chegou a vez dela de servir a nação e terá um corte de gastos profundo. E o Ministério da Defesa será o próximo a participar do pacote de cortes de gastos do governo federal, segundo a apuração da nossa jornalista de economia aqui da CNN, Thaís Herédia. Após anunciar que uma nova pasta seria chamada para participar do plano de cortes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com o ministro da Defesa, José Múcio. A pauta do encontro não foi detalhada. E a gente lembra que, apesar de não ter avançado, um dos debates sobre os cortes de gastos passou pela revisão da aposentadoria dos militares. Segundo Haddad, o anúncio do pacote fiscal será feito, entre aspas, no mais tardar na próxima quarta-feira. E Bolsonaro já ensaia para as eleições de 2026. E você, você é convidado para dançar junto com o nosso capitão. E a esquerda não para de passar vergonha. Ela quer explicar para você como funciona o sistema 6x1 e acaba passando vergonha. Vergonha nacional. Vocês já perceberam que todo esquerdista é meio retardado? E o pior é que eles têm umas ideias utópicas e mirabolantes. E acham que são inteligentes. Mas, na verdade, são bem lesados. A mais nova e incrível ideia veio da cabeça da deputada Eric Hilton, que apresentou uma PEC para eliminar a jornada de trabalho do Brasilândio de 6x1 para 4x3. O que significa 4 dias de trabalho e 3 de folga? Como se a economia fosse mágica e não precisasse de produtividade. Para quem vive na utopia, parece maravilhoso. Mas, na prática, é um convite para afastar investimento, gerar desemprego e elevar custos. As empresas, já sufocadas com impostos e regulações, terão que se desdobrar para manter o serviço sem estourar o orçamento. O que pode significar menos contratações e mais dificuldades para manter o negócio? Claro que essa ideia agradou os milhões de jumêncios do país, que já não gostam de trabalhar e acham que o empresário, burguês, capitalista, deve se ferrar. Que Deus proteja a Brasileira! Mas não mais é só isso, pessoal! Beijo grande pra você! Fica com Deus, porque eu... Eu fui! Fui!